No empate do Corinthians, que ficou ontem no 0x0, jogando com a equipe do Portuguesa, jogo que foi válido, da play aqui agora sim, jogo que foi válido pelo também Campeonato Paulista, e aconteceu lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. As duas equipes foram aportar lá na capital federal essa partida, em que sem o Cássio, devido a um problema de saúde, o Cássio está com uma virose, acabou não indo a campo, e o Corinthians acabou desperdiçando algumas oportunidades com o Roger Guedes principalmente, e ficou no empate ontem, em 0x0 com a Lusa. Um ruim, porque o Corinthians já tinha empatado no meio de semana, aliás, perdido no meio de semana, para o São Bernardo, era uma importante vitória para o Timão, que não chegou, ficou devendo aí, portanto, ontem, o Corinthians, não conseguindo, portanto, essa vitória diante da equipe do Portuguesa, mesmo jogando fora de casa.